Não penses fixamente Não digas que não Com Deus presente Segue o teu coração Vivo o presente Sem medo do futuro Não tenhas medo Que com Deus estás seguro Estou aqui por isso não tenhas medo Dá-me apenas um sorriso e eu concedo O teu desejo, a tua ambição Neste meio só vejo uma solução Estendo a tua mão, isto não é nenhum brinquedo Não leves a brincar como se fosse um segredo Guarda as palavras que vão dentro de ti Para teres risos fortes como as flores de um jardim Não penses no fim porque esse não vai chegar Pensa no futuro, deixa o passado passar Que mais difícil que seja, tens que continuar Não desistas e nunca deixe-te acreditar Não penses fixamente Não digas que não Com Deus presente Segue o teu coração Vivo o presente sem medo do futuro Não tenhas medo Que com Deus estás seguro Não tenhas medo Não tenhas medo com Deus estás seguro Sai do enredo e não voltes para o escuro Muda a tua rota e faz uma aliança Desiste da batota, equilibra a balança Nunca vis as costas, confronta a realidade Vem com propostas mas aceita a verdade Não ligues à idade, nunca é tarde demais Neste momento nós estamos nos tempos finais Vira as costas para todo o teu passado Olha em frente e deixa-o apagado Mantém-te forte como a rocha resistente Carrega o suporte e transforma-te num combatente Não penses fixamente Não digas que não Com Deus presente Segue o teu coração Segue o teu coração Vivo o presente Sem medo do futuro Não tenhas medo Que com Deus estás seguro Não penses fixamente Não penses fixamente Não digas que não Com Deus presente Segue o teu coração Segue o teu coração Vivo o presente Sem medo do futuro Não tenhas medo Que com Deus estás seguro Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Que com Deus estás seguro Com Deus estás seguro Yeah JC Débora Uh JC Productions One Vivo o Mand金 Um Caio No Existe